É mulher de verdade, um jeito forte, novidade, esperança com vontade Da zona norte, abaixada, da zona sul, a oeste, da serra mar, ela vai estar É mulher de verdade, um jeito forte, novidade, esperança com vontade Novo Rio é possível, a gente tem o poder nas mãos Tem que sonhar e saber votar Venadora 13, com os trabalhadores, Márcia Tiburi O Lula tá com ela, linda com ela, Márcia Tiburi A força da verdade, ela tem coragem, Márcia Tiburi Governadora 13, com os trabalhadores, Márcia Tiburi O Lula tá com ela, linda com ela, Márcia Tiburi A força da verdade, ela tem coragem, Márcia Tiburi Governadora 13, com os trabalhadores, Márcia Tiburi O Lula tá com ela, o Lula, o Rio tá com ela Governadora 13, das trabalhadoras, Márcia Tiburi A força da verdade, ela tem coragem, Márcia Tiburi Governadora 13, com os trabalhadores, Márcia Tiburi Governadora 13, com os trabalhadores, Márcia Tiburi O Lula tá com ela, o Rio tá com ela, Márcia Tiburi A força da verdade, ela tem coragem, Márcia Tiburi A força da verdade, ela tem coragem, Márcia Tiburi A força da verdade, ela tem coragem, Márcia Tiburi A força da verdade, ela tem coragem, Márcia Tiburi A força da verdade, ela tem coragem, Márcia Tiburi A força da verdade, ela tem coragem, Márcia Tiburi A força da verdade, ela tem coragem, Márcia Tiburi A força da verdade, ela tem coragem, Márcia Tiburi A força da verdade, ela tem coragem, Márcia Tiburi Obrigado.